Diz Gramado que o bicho está maior. Não há mais mensagens. No caso, o reitor é Sean Corrida! Sim! Sim, Sean! O que é o campeão? Regan Price! Aplausos! 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 Olá pessoal, pessoal, pessoal. Vamos lá, pessoal. Ok, pessoal, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é o maior que você está.